Mas o Bitcoin, hoje, assim, tu falou aqui e outras pessoas também falam que ele é a melhor, que se destacou melhor por ter muita gente envolvida, muita gente já botou força de trabalho em cima, muita gente já testou, já procurou muitos erros dentro do Bitcoin e não se achou e algumas coisas foram melhoradas com o passar do tempo. Não, já se achou, já teve bug. Sim, sim, já teve problema, assim, do Bitcoin. Isso, e o pessoal está investindo tempo para corrigir. Então, assim, é algo que, aparentemente, ela é melhor que os outros. Mas para que ela serve hoje? Por que as pessoas compram? Porque a moeda tem aqueles três usos da moeda. Ela pode ser um meio de troca, pode ser uma reserva de valor, pode ser uma unidade de valor, né? Para que ela está sendo usada hoje, o Bitcoin? Porque lá quando surgiram as moedas iniciais, lá, sal, ouro, históricas, elas serviram para alguma coisa como mercadoria antes para depois se tornar um meio de troca, reserva de valor, unidade de valor. Por que as pessoas estão adquirindo o Bitcoin? Qual é a lógica disso? Ou por que adquiriram até uns 10 anos atrás ou 5 anos atrás? Hoje ela já tem um valor, aparentemente, mas por que se adquire o Bitcoin? Tem um pensador bitcoineiro aí, que é bitcoineano, que eu gosto de... Ele fala que Bitcoin não é dinheiro. Ele é muito bitcoineiro, ele tem Bitcoin, acredita no Bitcoin, mas o Bitcoin, de fato, não é dinheiro. Já existe gente que atribui a ele um valor de dinheiro. Na verdade, é um sistema de transmissão de mensagens. Ponto. Mensagens em forma de números, com endereços, com endereços entre astros, até, com identidade, identificadores e chaves, mas do ponto de vista jurídico, técnico, pragmático, é uma rede de comunicações de transmissão de mensagens. Ponto. Se existem pessoas que atribuem que, para transmitir essas mensagens, são dispostas a trocar bens e serviços ou dinheiro fiduciário, moeda fiduciária, ou ouro, ou o que seja, legal. É uma decisão dessas pessoas, mas a rede em si não é dinheiro. Esse é o ponto de vista dele. Eu gosto desse ponto de vista porque é bem... Como é que chama? É pragmático, digamos. Está baseado na observação da realidade, não é... É o que é. A rede é isso, né? É uma rede distribuída de transmissão de mensagens criptografadas, basicamente, né? Porque a gente estava falando da origem do Bitcoin. É isso que ela é, não é mais que isso. Só que, claro, existem pessoas que atribuem valor financeiro a isso e que acreditam e dizem ser dinheiro. Ou um bem, um ativo, um bem, dinheiro, enfim. Por que elas acreditam nisso é... Acho que é muito pessoal, né? É de cada indivíduo. O importante de lembrar do Bitcoin... Uma coisa de lembrar do Bitcoin é que é uma... É um processo voluntário, né? Você atribuir um valor ao Bitcoin. Ninguém tem... Não é uma moeda fiduciária de curso forçado que alguém vai falar, ó, você tem que aceitar isso aqui porque senão vai vir aqui amanhã a polícia usar força contra você. Não. Você não quer aceitar, você não aceita. Você não acha que vale o seu tempo, vale os seus bens, vale a sua força. Você não troca por ela. Ou seja, sendo mais, né? Estou sendo muito liso aqui, né? Respondendo essa pergunta. Não, mas foi uma última resposta. Eu gostei da resposta. Mas acho que é isso. Ou seja, se é melhor ou não, eu não sei. Eu sei que é o primeiro. E a proposta de escassez digital, como eu vejo, ela não pode ser reproduzida. É a primeira, ela é open source, né? Ela é o código aberto. Então, ela pode ser reproduzida a rodo. Ou seja, todas as altcoins são reproduções, basicamente, desse primeiro experimento com alguma alteração. E as altcoins boas também são open source. Então, tudo que é aprendido com altcoin, com outras moedas digitais, virtuais, que são open source, pode ser absorvido pelo bitcoin, se de fato for bom. E mantendo-se aí ainda o valor daquela escassez, que é única. Isso é o que eu gosto de falar. Escassez do bitcoin é a única, e a única propriedade que é única do bitcoin. Todo o resto pode ser reproduzido. Inclusive a descentralização. Porque dá para descentralizar, sei lá, outra rede também. Pode ter outra rede que tem muita gente que roda ela e que gosta dela. Mas a escassez é única. A escassez, ou seja, enquanto o bitcoin funcionar, ele segue sendo aquela reserva de valor. E falando, o processo monetário, eu acho que começa como reserva de valor, pessoas acreditando no bitcoin como uma forma de reserva de valor, como algo escasso que vale a pena acumular. Depois, quando chega um preço, acho que ele atinge um patamar onde muitas pessoas estão acumulando e ninguém quer abrir mão, ele chega a um preço alto o suficiente para chegar no mercado. Ele vai encontrar um preço que vai ser alto o suficiente para que pessoas comecem a passar a querer usar isso como meio de troca. E aí, nesse momento, quando a gente já é mais meio de troca e ainda é reserva de valor, começa a passar a virar uma forma de você medir o valor na sociedade como um todo. Acho que esse é o processo aí, pelo menos que você não me engana. Talvez vocês saibam mais que eu, porque eu não conheço muito essa história das moedas. Conheço, mas não, né? Não é minha especialidade. Não é minha especialidade, não é minha especialidade. Obrigado.